Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Fernanda passa mal e é levada às pressas ao confessionário. Uma informação antes é que Vanessa Camargo entendeu que o discurso de Tadeu na última eliminação que foi de Marcos, ela diz que Tadeu já deu a entender que tem um campeão no BBB24. Isso mesmo, que já tem um campeão no BBB24. Ela comentou isso com Yasmin, Rodriguinho e Lucas. Ao dizer que Tadeu já falou que já tá escrito na história e deu a entender que já tem um campeão, que já tá escrito que já tem um campeão. Neste momento, Rodriguinho desabafa e diz assim, Vamos todo mundo embora então, já que ele falou, Tadeu, ajuda a gente aí, já fala pra gente, ir embora então. Se ele falou que já tá escrito, quem ganhou, então me fala que eu estou perdendo tempo aqui. Meu filho tá lá, minha esposa tá lá, me ajuda então, Tadeu. Estou fazendo o que aqui então, Tadeu? Tentando ganhar um carro? Tentando ser atropelado pelos lobos do sorvete? Disse o cantor. Para quem não sabe, ele quase foi atropelado pelo carrinho do sorvete, porque todos estavam apavorados lá para tentar ganhar um prêmio. Yasmin disse, Ah, Vanessa acha que é a amante na, né? Internautas comentaram nas redes sociais, Eu não assisto mais, já escolheram Davi para vencer. Na noite deste sábado, Fernanda passou mal, ela estava com o coração acelerado e sentiu pontadas, dores. Ela mesmo disse, Eu tenho tendência a arritmia. Imediatamente ela foi levada ao confessionário. Pitel ficou preocupada ao dizer, Ela começou a fazer exercícios e tava com a mão no peito. Do nada, ela foi ali e sentou com a mão no peito. Após receber atendimento, o médico no confessionário, Fernanda disse que o médico falou que seu coração está 100%. Ela conta que o médico falou que pode ser gases, refluxo ou alguma inflamação. E ela está bem. Ela contou para seus amigos do quarto.